Você conhece a derribose? Para que você tenha uma ideia da importância da derribose, saiba que ela faz parte do nosso DNA, ou seja, do material genético que carregamos em todas as nossas células. Além disso, a derribose é responsável por fornecer energia para o organismo. Este carboidrato é uma das três peças que formam o ATP, nossa principal molécula de energia. A derribose é um carboidrato de rápida absorção e zero índice glicêmico, ou seja, tem baixo efeito nos níveis de glicose e insulina no sangue. Por isso, pode também ser utilizada por diabéticos. E quais são as suas principais funções? Considerando que as funções da derribose estão relacionadas ao processo de produção de energia nas nossas células, a suplementação para pessoas que praticam atividade física irá refletir no aumento do desempenho físico, na recuperação dos músculos e, consequentemente, diminuição da dor comum no dia seguinte aos treinos, por exemplo. Mas as funções da derribose não se resumem ao contexto dos exercícios físicos. Considerando que o coração também é um músculo, ele também é altamente dependente dos níveis de energia para funcionar bem. Dessa forma, a suplementação de derribose vai reforçar nossos estoques energéticos. E isso se reflete também na melhora do funcionamento do coração, principalmente em casos de doenças cardíacas. Além disso, a derribose também pode ser usada como um adoçante natural para substituir o açúcar comum. E por ter zero índice glicêmico, é ainda uma boa opção para quem faz dieta cetogênica. Um cuidado maior deve ser em relação às pessoas diabéticas, sobretudo, uma vez que a derribose pode causar hipoglicemia. Por isso é importante a orientação do médico ou nutricionista. E em quais horários a derribose pode ser utilizada? Quando a intenção de uso estiver relacionada às atividades físicas, ela pode ser suplementada antes e durante o treino para fornecer energia ou depois dos exercícios para recuperar a energia e diminuir a dor muscular. Já indicações clínicas, como cardiopatias, pode ser suplementada à noite antes de dormir, por exemplo. Em relação às dosagens, podem variar de 5 a 30 gramas ao dia ou conforme orientação médica ou de nutricionista. E quando utilizada com outros suplementos, a derribose pode ficar ainda melhor, trazendo mais benefícios. Por exemplo, a derribose mais o carbolift. Quando usados juntos, se complementam, pois fornecem energia rápida e prolongada ao mesmo tempo. É uma combinação perfeita para quem precisa de mais energia durante o dia a dia ou nos treinos. Para a derribose Centio Nutrition, selecionamos a matéria-prima derribose da Bioenergy Ribose. Essa matéria-prima possui uma grande tecnologia de obtenção e, consequentemente, um alto grau de pureza, sendo produzida a partir do milho, não geneticamente modificado. Gostou de conhecer um pouco mais sobre esse carboidrato? Então curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos! Obrigado!